Sérgio Batista Sérgio Batista Sérgio Batista Sérgio Batista Sérgio Batista Sérgio Batista Entenda Sérgio Batista 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 Raiva passar, amor não, é percar de tempo essa discussão Raiva passar, amor não, quem manda na gente é o coração Não por uma semana essas nossas brigas, já já a gente volta Quando vai ter saudade, bate a recaída, aí você bate aqui na minha porta Você pode dizer que é o fim, mas só o tempo é quem vai dizer Daqui a pouco vai me dar razão, do que eu tô dizendo pra você Raiva passar, amor não, é percar de tempo essa discussão Raiva passar, amor não, quem manda na gente é o coração Raiva passar, amor não, é percar de tempo essa discussão Raiva passar, amor não, quem manda na gente é o coração Seja um batista no piseiro apaixonado Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Mais tempo eu quero falar com você Desculpe aparecer assim, não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade, tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu Se tu ainda não recebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Faz tempo eu quero falar com você Desculpe aparecer assim, não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade, tem nome, sou eu Saudade, tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu Se tu ainda não recebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê E tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, está me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas amigas pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Seja um batista na pegada diferente Chama, chama, chama na pressão E tá vendo aí, ela já tá falando Quem tá com saudade, está me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção, né, bebê Eu mando logo a localização E hoje vai ter festa no colchão E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas amigas pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas amigas pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Chama na pressão Música E mais uma pra tocar em todo o Brasil, Sérgio Batista pra você, aguenta coração Música E a gente ficou e se apaixonou, te dei meu amor assim como ninguém Cansou de mandar no meu coração, mas mandar em mim eu não aceito não Se você quiser vai ter que ser assim, dá pra nascer a mulher pra mandar em mim Pra mim aceitar vai ter que ser desse jeito, se quer meu amor tem que fazer direito Amanda, seu nome já diz tudo, você fala que me ama, mas só quer mandar em mim Amanda, carinha de safada, eu vou te pegar na cama só pra te mostrar quem manda Amanda, seu nome já diz tudo, você fala que me ama, mas só quer mandar em mim Amanda, carinha de safada, eu vou te pegar na cama só pra te mostrar quem manda Música E a gente ficou e se apaixonou, te dei meu amor assim como ninguém Cansou de mandar no meu coração, mas mandar em mim eu não aceito não Se você quiser vai ter que ser assim, dá pra nascer a mulher pra mandar em mim Pra mim aceitar vai ter que ser desse jeito, se quer meu amor tem que fazer direito Amanda, seu nome já diz tudo, você fala que me ama, mas só quer mandar em mim Amanda, carinha de safada, eu vou te pegar na cama só pra te mostrar quem manda Amanda, seu nome já diz tudo, você fala que me ama, mas só quer mandar em mim Amanda, carinha de safada, eu vou te pegar na cama só pra te mostrar quem manda Amanda, seu nome já diz tudo, você fala que me ama, mas só quer mandar em mim Amanda, carinha de safada, eu vou te pegar na cama só pra te mostrar quem manda Amanda, seu nome já diz tudo, você fala que me ama, mas só quer mandar em mim Amanda, carinha de safada, eu vou te pegar na cama só pra te mostrar quem manda Aguenta coração Oh Amanda, eu até tentei Mas no final você sempre manda em mim